Salve, salve, família. Eu, MC Pedrinho, estou diretamente do portal Godzilla para falar um pouco das minhas tatuagens. Flow. Minha primeira tatuagem, olha, já falei errado, foi uma do pé. Já fiz uma por cima que cobriu tudo, que era um azinho bem pequenininho, tinha 9 anos, um paragangos. Cobri o azinho, cobri uns 4 anos que eu não tenho mais não, quem lembra, sabe que eu tinha quase 3 anos no tornozelo. É, o pai não é 4 anos não, mas só com isso agora. A tatuagem mais recente é essa aqui, olha. Sombriei só, tinha um espacinho, nem consegui terminar também. Gostaram as estrelas na porta sombreada aqui. A minha tatuagem que mais dura é a das costas, que eu não terminei também. Foi a mais demorada. Eu fiquei na primeira sessão 8 horas, fui na outra sessão, fiquei mais umas 4, 5, e não terminei ainda. E fui ainda tentando retocar, mas é muito a dor, mano, porque as costas ligam o ponto todo do corpo. Da buca até o quadril. Então, essa foi a que mais demorou, é que a mais doeu. Aí aqui é pra minha mãe. Anali, já fiz uma coisa evangélica. Igual a vida de amor, fiz até o coração, no dedo. Coração aqui também, tudo ligando a minha mãe, esse braço, praticamente. E aqui ligando a dinheiro. Eu fiz número no dedo, porque aqui tem mais dinheiro. Eu acho que bateria mais fazer número, que ligasse a dinheiro. E aqui é uma tatuagem evangélica mesmo que eu já vi pro chão, no braço da minha mãe. Aí aqui foi pra minha mãe, aqui foi pro dinheiro. Mãe, tia, na tatuagem favorita é uma da minha mãe, que tá aqui na minha coxa. Então, do meu irmão, minha irmã aqui, minha irmã aqui, minha mãe aqui na coxa. Fiz pra minhas fãs aqui, pedrinhas, são minhas meninas. Ah, eu tava esperando a cidade, e falei, minha mãe, vou lançar uma tatuagem, vou lançar uma tatuagem. E eu, antigamente, não podia fazer. Fiz 18, apareci com um monte de tatuagem. Ah, não, fiz 16. Meu irmão me emancipou, aí apareci com várias tatuagens, fui fazendo. Agora eu tô com 18, dois anos se passou, pareceu um gibi, falta mais ainda. Eu acho que, dependendo do espaço, né, quando eu fechar tudo, aí vai ter tatuagem que eu não vou poder fazer mesmo. Mas até ter espaço, eu faço qualquer uma, que vai me agradar. Eu não me arrependo de nenhuma tatuagem, na real. Eu não paguei nenhuma, mano. Dei uma tatuagem, eu paguei, graças a Deus. Olha o que a música dá, gente. Eu não paguei nenhuma tatuagem. E aí, família, isso aí foi o finalzinho do vídeo. Loucura, loucura, né? Cê é louco. Espero que vocês tenham gostado das expostas do vídeo, das tatuagens. Logo mais eu vou fazer mais e posso mostrar mais pra vocês. Então, já curte, compartilhe, compartilhe, deixe uns amigas, amigas. Que é flor, cê é louco. Tatuagem é flor.